Eu mandei flores, você devolveu Mandei mensagens, você se queleu Deixei recados, não me respondeu Eu te liguei, você não me atendeu Pra todos que te perguntavam sobre a gente Você virava a cara e fingia nem ouvir Não sei por que a paixão morreu, tão de repente Eu fui o último a saber que a mão chegou ao fim Fica de boa, se aqui não quer saber de mim Também não vou ficar correndo atrás de você O tempo voa e logo traz outra paixão Não mereceu meu coração, eu vou te esquecer Fica de boa, se aqui não quer saber de mim Também não vou ficar correndo atrás de você O tempo voa e logo traz outra paixão Não mereceu meu coração, eu vou te esquecer Eu mandei flores, você devolveu Mandei mensagens, você se queleu Deixei recados, não me respondeu Eu te liguei, você não me atendeu Pra todos que te perguntavam sobre a gente Você virava a cara e fingia nem ouvir Não sei por que a paixão morreu, tão de repente Eu fui o último a saber que a mão chegou ao fim Fica de boa, se aqui não quer saber de mim Também não vou ficar correndo atrás de você O tempo voa e logo traz outra paixão Não mereceu meu coração, eu vou te esquecer Fica de boa, se aqui não quer saber de mim Também não vou ficar correndo atrás de você O tempo voa e logo traz outra paixão Não mereceu meu coração Fica de boa, fica de boa O tempo voa e logo traz outra paixão Não mereceu meu coração, eu vou te esquecer O tempo voa e logo traz outra paixão Não mereceu meu coração, eu vou te esquecer O tempo voa e logo traz outra paixão Não mereceu meu coração, eu vou te esquecer Obrigado.